Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Fiocruz Amazônia vai atuar no controle de mosquitos Aedes aegypti em sete bairros de Manaus. A ação é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, CENSA, tem como objetivo de instalar cerca de 200 estações disseminadoras em pontos estratégicos da cidade, reconhecidos como os focos de proliferação de mosquitos Aedes. Confira no Portal Norte de Notícias se o seu bairro não vai ser monitorado. E eu sou Aline Bendar, do Portal Norte de Notícias.